...de marca de roupa, que quer ter um selo de sustentabilidade, né? Então, assim, essa pegada verde hoje em dia, né, da sustentabilidade, ela também está muito em moda. Então, é aproveitar também todas essas tendências para começar a fazer acontecer. E quais são as recomendações dentro disso, né? Buscar aumentar a capacidade operacional através da realização de parcerias com outras entidades para subir carências técnicas operacionais. Por exemplo, dentro da prefeitura de vocês, às vezes, tem uma carência de... Por exemplo, para conseguir fazer um diagnóstico ambiental. Mas, às vezes, tem uma universidade na cidade de vocês, ou na universidade perto, que já existem trabalhos, alunos de iniciação científica ou de mestrado e doutorado que têm interesse de desenvolver um diagnóstico que sirva para o programa de vocês. Então, é fazer esses arranjos para que vocês, às vezes, carências técnicas e operacionais possam ser supridas, né? Articulações com outros setores de governo, por exemplo, procuradorias, extensão rural, controladorias. Arranjos institucionais que permitam também funções de execução de atividades, né? Para autonomia financeira. O potencial também de sobreposição e complementariedade da política de PSA com outras políticas e outros programas. Por exemplo, a política de PSA tem muita sinergia com o Código Florestal, com a questão de resíduos sólidos, com a questão de... Com a gestão de bacias hidrográficas. Então, conseguir conciliar essas agendas todas, né? Procurar estabelecer formas e procedimentos de participação do setor privado. Por exemplo, vinculando ao licenciamento ambiental, entendeu? Quando tiver licenciando o empreendimento, colocar como condicionante, às vezes, uma ação numa região que já está desenvolvendo um programa de PSA. Estabelecer formas e procedimentos que permitam o envolvimento e a participação e organizações do terceiro setor. Então, só trazendo para vocês essa tabelinha que mostra como que é o arranjo institucional dentro desse programa conservador de águas de extrema Minas Gerais, né? Então, lá, eles têm, ó, como o âmbito federal. Então, eles têm, dentro do arranjo institucional deles, eles têm parcerias desde federal a parcerias locais. Veja só. Então, como a agência federal, eles têm a ANA, eles têm o Ministério do Meio Ambiente. No nível estadual, eles têm o IEF, que é o órgão gestor, igual a SEMA, é para, igual o INEMA, é aqui, lá é o IEF, né? Então, os comitês, né? Tem comitês de bacia, o comitê de bacia do PCJ, é parceiro. As ONGs, tem a ONG TNC, que é uma ONG internacional, é parceira. Também tem a SOS Mata Atlântica, tem a Universidade de Lavras, tem a Universidade de São Paulo, tem aquela Balduco, né? A empresa Balduco. Tem uma empresa chamada Laticínios de Serra Dourada. Tem uma outra empresa chamada Aqualimp. Então, assim, tem iniciativas privadas, tem terceiro setor, tem universidade, tem instituição federal, tem instituição estadual, tá vendo? E aqui mostra também como que é o papel, né, dentro dessas instituições. Por exemplo, instituições de base comunitária, como elas podem apoiar o programa? Elas conhecem o território, elas têm a confiança dos provedores, né? Elas têm maior autonomia e descentralização, elas têm melhores chances de mudança de comportamento por ter mais proximidade com os produtores rurais. As organizações não governamentais, né? Elas têm um elevado potencial de articulação entre parceiros regionais, nacionais e internacionais. Elas têm independência institucional relativa para tomar decisões impopulares em prol de arranjos dos provedores. As empresas sociais, elas são bem informadas sobre a oportunidade de acessar conhecimento e recursos financeiros. As agências governamentais, elas têm uma maior governança ambiental e de gestão sobre padrões de uso dos sólidos recursos naturais. Ela possibilita uma melhor sinergia do arranjo com esforços de comando e controle e possibilita construir um portfólio com diversas fontes de financiamento. Então, cada um entra com aquilo que pode, né, que está dentro da atribuição dele. Outra coisa que a gente deve pensar, planejar e prever para a política de PSA é a governança dela, né? Então, a governança de uma política pública com a participação das diversas entidades representantes da sociedade, né, para a formação desses colegiados. Então, como existe um arranjo institucional, é importante que esse arranjo, ele esteja participando dessas tomadas de decisão, né, inclusive os próprios beneficiários dessa política, né, os próprios produtores. Então, a estrutura mínima de governança, ela deve estar prevista, né, e definida na lei e sua composição e suas respectivas responsabilidades. Então, existem órgãos colegiados, né, a previsão de órgãos colegiados e torna o acesso mais participativo, transparente, demanda um investimento maior de tempo e decisão, e tomada de decisão, mas ela é importante para a organização, para a capacidade e competência e a transparência do processo. Então, dentro do produtor de água da ANA, esse programa da ANA, né, é previsto a UGP e o projeto Guardiões das Águas, já tem uma UGP estabelecida também, que eu vou até mostrar para vocês a próxima data de reunião e convidar todos para participar. Então, o que as leis falam a respeito disso, né? A lei nacional, ela fala, né, da criação de um colegiado com representantes do poder público, setor produtivo, sociedade civil, as organizações da sociedade civil também, em prol da defesa de meio ambiente, representantes do que seriam, né, representantes dos beneficiários, que seriam os provedores de serviços ambientais, povos indígenas, comunidades tradicionais, agricultores familiares, empreendedores familiares rurais, que são o público prioritário, né? Assim também é falado no estadual e no municipal. Então, o ideal é que essa... que haja participação coletiva, para isso precisa-se, assim, ter uma agenda e uma tradução, né, da... do que for dito, da linguagem das pessoas, para que todas compreendam, né, uma linguagem de fácil entendimento, para que todos possam participar da tomada de decisão, a representação nos locais, né, os locais a serem escolhidos para haver essas reuniões deve ser um local de fácil acesso para todos, a escolha dos representantes, então, tudo isso deve ser considerado para beneficiar essa transparência e controle social. Aqui mostrando, né, uma UGP do programa PSA de São José dos Campos, em São Paulo, então, mostrando, né, que todo esse arranjo institucional que eles têm, da ANA, da Agência de Bacias Hidrográficas, da SAPESB, que a gente... que é a empresa de saneamento, né, representante da APA, né, que tem lá, ICMBio, Instituto de Agroecologia, Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, a ONG-TNC, a Universidade da Unesp, a WWF Brasil, todos eles compõem a UGP. E a adaptação à realidade local, né, qual instituição será executora do projeto? Ela atua na região, tem experiência em PSA, possui estrutura física, né, quem são esses entes financiadores, como se dará a estrutura de governança? São algumas perguntas para a gente se fazer. Então, os PSAs também, eles funcionam por meio de contrato, né, então, esse contrato, ele tem que estar previsto ali, quem são as partes interessadas, quais são os direitos e as obrigações de cada parte, os preços acordados, as penalidades do descumprimento desse contrato, o prazo de duração desse contrato, então, tudo isso tem que estar previsto, porque é uma relação contratual. Né, isso também é previsto nas três leis, inclusive a lei nacional, ela atribui o contrato do PSA à propriedade, então, ela tem uma natureza própria em REN, pró-tem-REN, isso significa que mesmo o produtor rural, ele vendendo aquela propriedade dele, a pessoa que cumpre, ela tem a obrigação de continuar dando vigência ao contrato, né, e esse por ser um contrato, ele está sujeito à fiscalização e monitoramento, para a observação se está sendo cumprido, é tudo que está sendo acordado, afinal de contas, existe uma condicionante para que isso aconteça. Os objetos, né, qual que é o objeto desse contrato? O objeto desse contrato é o serviço ambiental, a provisão do serviço ambiental, que pode ser proteção hídrica, carbono, biodiversidade, beleza cênica, né, e aí, uma coisa que a gente precisa é conhecer essa realidade local, para a gente escolher qual serviço ambiental que a gente quer incentivar, né, quais são os tipos de ação que esse produtor rural vai ser estimulado a fazer, que vai ter uma relação direta com a provisão daquele serviço, Então, precisa conhecer o contexto socioeconômico, o contexto ecológico, ecossistêmico local, né, existe ecossistema, tem risco no meu município, né, estou com uma degradação muito alta em determinada região, onde que vai ser o foco desse projeto? Tudo isso a gente precisa estabelecer no desenho do projeto, né, então, qual serviço será valorado, qual uso da terra, práticas ou atividades serão incentivadas, qual a região abrangida pelo projeto, há mapeamentos de áreas prioritárias para a conservação? Porque a gente vai precisar de um diagnóstico, né, e aí, quando a gente começa a pensar sobre instrumentos, né, de metodologia de valoração ambiental, durante o meu mestrado, eu estudei os PSAs hídricos, então, eu fiz um levantamento de como que funciona os PSAs hídricos no Brasil, e aí, fez uma revisão de literatura, então, eu fiz um levantamento de todas as iniciativas brasileiras de PSA hídrico, que são as mais comuns, né, as mais populares de PSA no Brasil, é o PSA hídrico, e aí, eu fiz um levantamento de como que elas pagam, o que que é levado em consideração para cálculo, né, desses valores de pagamento. Uma das metodologias, e uma das mais difundidas, é a metodologia do projeto Oasis, que foi a que o Iago mostrou para vocês. Então, ela leva em consideração uma fórmula matemática, né, que compõe, dentro dessa fórmula, né, a compensação pelo custo de oportunidade da terra, que é aquilo que eu estava explicando para vocês mais cedo, é o preço da terra naquele local, né, se o produtor deixar de produzir uma coisa que ele já produzia, quanto que ele vai estar perdendo por isso. Então, esse valor da terra, ele é considerado na fórmula. Outra coisa, existe uma tábua de valoração, que é esse uso do solo, a quantidade de remanescente florestal que ele tem na propriedade dele, como é que está essa questão das nascentes, se o boi tem acesso a nascentes e não tem, se tem pontos de erosão na propriedade dele, tudo isso é considerado, se ele usa agrotóxico, se ele não usa, tudo isso é levado em consideração para chegar numa nota de sustentabilidade da propriedade dele, né, que é chamada dessa tábua de valoração. E também há a premiação por área natural. Então, se a propriedade dele tem áreas remanescentes extras, as obrigatórias por lei, extra, reserva legal e APP, ele também vai ganhar mais remuneração em função disso, dessa proporcionalidade. Outra figura prevista na lei é o comprador, né, o comprador, também chamado de pagador ou financiador, é esse quem vai financiar o programa, né, então ele pode ser desde, por exemplo, uma indústria com forte dependência de recursos naturais, por exemplo, uma indústria de bebida, alimentos, alimentos, energia, cosméticos, farmacêuticos, turismo, pode ser uma ONG que pode atuar como mediador ou intermediário por razões altruístas, pode também ser o governo atuando como comprador em nome de toda a sociedade, né, então esse comprador podem ser várias figuras. chamando, né, também em destaque para a região do litoral norte, o município de Alagoinhas, eles têm, né, várias empresas de bebidas na região, que torna, assim, bem fácil de conseguir também ter um público comprador, né, para criar um incentivo de PSA lá. Então, entendendo aí as potencialidades de cada local. A lei também traz, né, definição de quem poderia ser esses pagadores, né, poder público, organização de sociedade civil, ou agente privado, pessoa física, jurídica, tanto as três leis, né, tem essa previsão legal da figura do pagador, só que além da figura da pessoa jurídica, né, de iniciativa privada ou de figura pública, o governo representando a sociedade, a gente como pessoa física também pode ser um comprador. E essa iniciativa que eu estou trazendo aqui para vocês, chama Turismo CO2 Legal, é uma iniciativa aqui do sul da Bahia, da região da Península do Maraú, né, da APA de Tacaré Serra Grande, próximo ali ao Parque do Conduru, que é uma iniciativa, né, da ONG chamada Mecenas da Vida, que também tem uma proposta muito interessante, que é o turismo, que eles fazerem um círculo virtuoso para essa cadeia produtiva do turismo. Como é uma região de forte especulação turística, né, então eles fazem um arranjo entre pousadas, hotéis, lojas receptivos de mercado de farmácia e com os turistas. Então, quando as agências, elas vendem esses pacotes, o turista, ele pode fazer o cálculo da pegada de carbono, da viagem dele, da viagem de avião dele, e dos dias que ele for passar, o aluguel do carro que ele vai alugar para poder passear, e pode converter isso por meio dessa calculadora que eles têm, vai pagar uma taxa, e essa taxa que ele for pagar, para neutralizar essa viagem dele, vai ser repassada para toda essa cadeia produtiva do turismo, que já está vinculada ao programa, e cada vez que ele for alugar um carro, ou que ele for agendar a diária dele na pousada, ele vai ganhar descontos. Então, é um sistema de cashback dentro da cadeia produtiva do turismo. Então, o turista, ele paga um percentual, porém, depois ele ganha descontos, a pousada, ela paga também um percentual para estar vinculada ao programa, mas, ao mesmo tempo, ela ganha mais turistas, que são conscientes, então, também está criando um círculo virtuoso dentro dessa cadeia produtiva do turismo, que está sendo bem interessante essa experiência. Comprador, né? Quem se beneficia com as ações do projeto? Então, para a gente se perguntar quem são os compradores para criar o projeto de PSA da nossa região, a gente tem que se perguntar qual o serviço ambiental, quem se beneficia com esse serviço, quais são esses potenciais pagadores, e quais recursos podem ser aportados para esses pagamentos. Outra figura trazida por lei é o mediador ou intermediário. Geralmente, as ONGs, elas fazem muito esse papel. Então, por exemplo, a OCT, ela faz esse papel dentro do projeto Guardiões das Águas, ela também foi um apoiador do programa, é um apoiador do Iberapitanga, né? Essa ONG que eu acabei de mostrar para vocês, Mecenas da Vida, ela também está atuando como um mediador. Então, geralmente, as ONGs, mas também pode ser uma pessoa física, ela pode fazer esse papel do mediador ou intermediário, que é esse agente público ou privado que desempenha atividades de desenvolvimento de gestão, pesquisa, consultoria, intermediação ou qualquer outra atividade relacionada ao planejamento ou execução de sistemas de pagamento por serviço ambiental. Isso foi previsto tanto na lei estadual quanto na lei municipal. A lei nacional não trouxe a previsão dessa figura. Outra figura é o provedor, né? Geralmente, o produtor rural, que vai ser aquele que vai prover o serviço, que vai fornecer o serviço. Também é chamado de recebedor ou beneficiário, né? Então, ele pode ser uma pessoa física, jurídica, pública ou privada que, em troca, se compromete a desempenhar as atividades que visam a conservação, proteção e recuperação desse meio ambiente. E aí, na análise das leis, a gente vê, assim, que a redação da lei, a redação que a lei traz, né? Então, a lei nacional, ela fala que pode ser pessoa física ou jurídica, direito público ou privado, grupo familiar ou comunitário, que, preenchidos recritérios de elegibilidade, recuperam melhor as condições ambientais dos ecossistemas, né? Então, eles também podem ser públicos prioritários. E aí, a gente precisa pensar, dentro da região da gente, quais seriam os grupos prioritários, né? Que a gente quer priorizar dentro desses programas. Existem comunidades quilombolas, né? A gente vai priorizar a agricultura familiar, porque, assim, o PSA, ele também tem um papel de desenvolvimento social, né? Não vai ser uma política assistencialista só para ser um bolsa verde, não é isso. Mas ele também tem um papel de desenvolvimento social na região. Então, priorizar o pequeno, priorizar as comunidades tradicionais é uma previsão também da política, né? Então, estruturar a política garantindo a voluntariedade da participação de proveitores, né? Definir claramente os compromissos cumpridos pelo provedor, porque são pagamentos condicionados para não dar esse caráter assistencialista. garantir a condição da participação dos provedores e beneficiários, assegurar que os provedores e beneficiários o livre acesso à informação numa linguagem fácil de entendimento para que eles possam participar da tomada de decisão e tratar de uma política de incentivo com benefícios econômicos que devem ser atraentes aos provedores, né? Então, sejam de pagamentos diretos ou pagamentos indiretos, assistências técnicas, insumos. Então, entender, conhecer a realidade desses provedores, entender o que eles precisam para desenhar a política e não desenhar a política de dentro do escritório para depois descer ela, né? Fazer essa construção coletiva. E aí, a gente precisa, para isso, para desenhar essa política, a gente precisa conhecer o nosso lugar. A gente precisa ter um diagnóstico ambiental da área-alvo. Esse diagnóstico tem que levar em consideração, né? As características da região, o solo, o uso, a ocupação, as comunidades, quem são essas pessoas, qual é o perfil de uso dessa terra, né? Porque, às vezes, a gente quer incentivar uma determinada atividade, mas não tem nem a ideia de como aquele grupo familiar utiliza a terra, né? Então, precisa ter esse conhecimento para a gente conseguir pensar em atividades a serem sugeridas para, de fato, conseguir uma adicionalidade de serviço ambiental. E aí, a gente começa a chegar nos requisitos de acesso. Se a gente está pensando que o PSA, ele vai ser construído com o edital, quem é que vai participar desse edital? Quais são os requisitos de acesso, né? Então, são pré-requisitos para poder filtrar e organizar a demanda. Pensando que os recursos, geralmente, são limitados, então, a gente precisa organizar essa demanda para a gente fazer mais com um recurso limitado, né? Então, vai ser... Onde vai ser inserido esse programa? Ele está atendendo a legislação vigente, termos de compromisso da adequação ambiental, os documentos que habilitam o proprietário-possuidor da área, o direito de uso da terra, porque, geralmente, é exigido nos programas de PSA, esse direito de uso da terra, né? Então, a análise da lei, o que ela fala? Ela fala para a escolha do lugar, né? Tanto desde a importância ecológica da área, quanto priorizar comunidades tradicionais, povos indígenas, agricultores familiares, empreendedores familiares rurais, preferência, realização de parcerias com cooperativas, com associação civil e outras formas associativas que permitam dar escala às ações. Então, quando a gente faz PSAs coletivos, a gente consegue reduzir aqueles custos de transação, né? Então, é um caminho também. Enquadramento de uma das ações definidas para o programa, né? Outra coisa, exigir o CAR das propriedades que forem se inscrever, ou se ele não tem o CAR, ele tem que fazer um termo de ajustamento de conduta que vai fazer o CAR dentro do primeiro ano de participação, entendeu? O CAR ser uma forma de incentivo para ele entrar no programa também. Então, tudo isso pode ser considerado. Então, o direito de propriedade, ele é um dos pré-requisitos para 75% dos programas de PSA que eu fiz o levantamento. Então, 75% dos programas, no edital, já exige a documentação da terra, exige a comprovação do direito de propriedade. Isso, para um país, principalmente na região norte, que se concentra em uma situação sensível, né? A insegurança fundiária, isso é um gargalo também para os programas de PSA no Brasil, né? E envolve questões de direito, de propriedade, de equidade, de justiça social. Então, quem acaba sendo o público beneficiado por esses programas? Às vezes, pessoas que não, que são pessoas que já não estão respeitando essa igualdade, essa questão da justiça social, né? Então, tudo isso tem que ser previsto e desenhado para a elaboração da política. E o que a lei fala, né? A lei fala dos requisitos gerais para participação, né? É enquadramento das ações do programa, os imóveis privados, dentro da comprovação do ocupação regular do imóvel e inscritos no CAR, né? A lei estadual fala que a prioridade é para povos e comunidades tradicionais, agricultores familiares, com respeito aos direitos de propriedade e posse do uso da terra. A lei de Ibirapitanga fala prioridades, agricultores familiares, com comprovação de uso e ocupação regular do imóvel. E aí, a gente entra nesses critérios, tanto critério de elegibilidade quanto critério de prioridade. Então, elegibilidade é o seguinte, quem pode participar desse edital? Então, quem pode participar? É quem tem a documentação da propriedade, é quem tem o CAR, né? É quem esteja na área definida onde vai ser construída o PSA, porque, por exemplo, se eu tenho uma propriedade rural, mas a minha propriedade rural está fora daquela área que a prefeitura definiu para seu programa, daquela microbacia, eu não posso participar do programa. Eu já saio no critério de elegibilidade. Agora, o critério de prioridade é o seguinte, dentre as pessoas que se inscreveram, quem são dentro do ranking, os primeiros do ranking, né? Porque os primeiros do ranking é que vão, o recurso vai conseguir enquadrá-los, envolvê-los e conseguir participar de fato do programa. Então, entre as questões de prioridade, estão, por exemplo, a tendência de facilitar o progresso do culto rural, comunidades tradicionais, agricultura cuja economia dependa da terra. Então, esses são alguns públicos prioritários. Assentados rurais, morador de entorno de unidades de conservação, na zona de amortecimento. Pessoa jurídica também pode participar, né? Associações. E aí, como eu falei, PSA coletivo, às vezes, é interessante porque diminui custo de transação e consegue dar escala para o programa. Geralmente, também, pede-se propriedades que tenham pelo menos dois hectares destinados à restauração. Não, meio hectare, no mínimo, destinado à restauração. Por quê? Porque também, se for áreas muito pequenas, não compensa, entendeu? Então, tudo isso tem que ter um estudo de diagnóstico para perceber até onde vale a pena, onde estão as maiores áreas de restauração, onde pode-se fazer um desenho de forma com que uma área se conecte à outra, formando remanescentes maiores, junto com reserva legal, APP, propriedade vizinha, alguma unidade de conservação que esteja próxima, para fazer aquele modelo de corredores, né? Então, tudo isso tem que ser planejado dentro daquele diagnóstico. Elegibilidade e prioridade, né? Então, a gente, para a gente se perguntar quais são os critérios de elegibilidade e prioridade que a gente quer, a gente precisa se perguntar quais são os problemas ou ameaças que eu estou pretendendo solucionar com o meu programa de PSA. quais são os vetores de degradação na minha região, né? Quais são as estratégias de PSA que é melhor a ser adotada para resolver esse problema? Quais as características da região na qual se pretende trabalhar? São questões culturais, costume, perfil da população, porque também não adianta a gente querer implementar uma atividade que não é do perfil cultural daquela comunidade. A comunidade vai ter resistência em participar, porque não é do perfil cultural dela um tipo de atividade que está sendo proposto. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso que é interessante chamar esses beneficiários para conversa, né? Para ouvi-los, para eles terem oportunidade na tomada de decisão. Áreas provedoras, né? Geralmente, as áreas provedoras são aquelas ou de maior pressão antrópica ou de alto nível de fluxo de serviços. Então, pode ser tanto um PSA para restauração quanto um PSA para a conservação de remanescentes. Então, áreas prioritárias que às vezes já estão levantadas por meio de estudos de MMA ou de governos do Estado, que já tem aqueles atlas de conservação que já estão colocados como áreas prioritárias, entornos ou interiores de unidade de conservação de terras indígenas ou áreas que formam corredores ecológicos de biodiversidade ou que têm grandes remanescentes de vegetação, áreas de recarga hídrica, de manancial de abastecimento público. Por exemplo, o projeto da Embasa, esse Guardiões das Águas, ele foi pensado nessa região, nessas comunidades, porque foi pensado um projeto de PSA para recarga hídrica, para esse manancial de abastecimento da região metropolitana do Rio Jacuípe, Joanes e Jacuípe, entendeu? Então, área com maior presença de áreas íngremes. Se você está querendo um PSA para diminuir a erosão, então, um PSA para foco com áreas íngremes é interessante. Menor índices de urbanização ou para fazer em áreas urbanas, para promover o controle de enchentes, para maior drenagem de água, permeabilidade do solo, controle térmico. Então, a escolha vai defender do objetivo que você está traçando para o programa. E aí, isso está diretamente relacionado com a condução do Código Florestal. Então, por isso é importante as políticas se conversarem. Por isso que vocês têm que trazer lá no caput da lei, com quais normas e políticas essa lei de PSA de vocês conversa. Vocês têm que trazer essa previsão. E aí, dentre esse levantamento que foi feito, foram esses mesmos que eu mencionei. Os programas de PSA acontecem mais num determinado trecho estipulado da bacia ou áreas adjacentes de unidade de conservação, de relevância ambiental, recarga hídrica. Depende do objetivo do programa. A lei, as leis também falam sobre isso, proteção de unidade de conservação, terras indígenas, paisagem de grande beleza cênica, áreas de exclusão de pesca, áreas prioritárias da conservação, ela também traz essa mesma ideia que eu estava apresentando anteriormente. Entre as ações de provisão, que são as práticas de manejo que vão ser indicadas para o proprietário rural adotar, quais medidas que vocês querem que eles adotem. Então, quando a gente pensa em PSA hídrico, geralmente, as práticas associadas a PSA hídrico estão relacionadas com proteção e restauração de APP, isolamento da área ao acesso de animais, construção de fossas sépticas, construção de terraços e bacia de infiltração, tudo isso aí vai melhorar a situação hídrica, seja por qualidade, seja por diminuição de poluição difusa, por diminuição de processos erosivos, então, isso está diretamente relacionado. Quando a gente fala de carbono, de programas voltados a carbono, a gente já fala ou em controle de desmatamento, conservação do solo, manejo florestal, reflorestamento, recuperação de solo degradado, agricultura de baixo carbono, mais desenvolvida para a região norte, lá tem mais programas de carbono. Biodiversidade, quando a gente quer um programa de biodiversidade, a gente já fala na criação de áreas protegidas ou na manutenção de áreas protegidas, eu tenho remanescente florestal, então, a gente tem que prever aqui uma forma de fazer a conservação da biodiversidade, um PSA para a biodiversidade aqui. beleza cênica seria o reflorestamento com espécies nativas, limitar o acesso ao local, limite de visitação, o público desse local para não ter grandes impactos, vedação de determinados usos ou práticas degradantes a esse local, por exemplo, às vezes tem um local de que o pessoal gosta de fazer trilha de motocross, e está gerando muita fator erosivo no local, então, fazer um cercamento, um controle de uso, de uso, seria um PSA de beleza cênica. E aí, eu trouxe para vocês também um exemplo no município do Rio de Janeiro, que se chama município de Varriçai, lá no Rio de Janeiro, eles têm a política do ICMS ecológico, então, esse município, ele começou um programa de incentivo à criação de RPPN, então, os proprietários rurais, eles começaram a criar, já existia, assim, por que disso? Já existia fazendas grandes, um uso, ocupação do solo com bastante conservação, então, tinha bastante área conservada no município, e aí, o município resolveu que esses proprietários, estimular esses proprietários a criarem RPPNs nesses remanescentes que eles tinham, e, em contrapartida, eles começaram a receber parte do ICMS ecológico que o município recebe em função de ter tanta área protegida, e aí, o município repassa esse recurso do ICMS ecológico para os proprietários da RPPN, então, os proprietários se sentem estimulados a conservar RPPNs deles pelos recursos que eles estão recebendo do município, e o município também acaba ganhando mais recursos do governo federal em função de ter mais RPPNs, também formando esse círculo virtuoso, então, já é um município com bastante área de conservação. E aí, como a gente estava falando de contrato, o contrato prevê condicionalidade, ou seja, é o cumprimento do contrato de ambas as partes. Para a gente ver se a condicionalidade está sendo cumprida, a gente precisa verificar, fazer um monitoramento, então, por isso que o PSA tem a previsão legal de um monitoramento, ele precisa ser monitorado, ele precisa ser fiscalizado para garantir que o proprietário rural está cumprindo com o acordo que ele fez no contrato, esse pagamento está sendo condicionado, né? Então, a visita técnica e a vistoria, ela é, assim, uma coisa que todo programa de PSA tem que ter, né? Então, já tem que estar previsto, quando você for criar um programa, esse controle e o monitoramento, então, nada melhor do que, por exemplo, fazer arranjos com a Secretaria de Agricultura, que já vai estar visitando aquela comunidade para dar assistência técnica e para já estar fazendo a vistoria do programa também, né? Que precisa desse plano de monitoramento e fiscalização. E aí, vai ter que ser pensado, né? Como é que serão medidos esses serviços ambientais fornecidos e com qual periodicidade? E o monitoramento é uma das coisas caras do programa de PSA, né? Por quê? Porque medição, por exemplo, a qualidade de água, né? Com uma certa periodicidade, isso aí, às vezes, pode ficar complicado para a Prefeitura fazer. Então, nada melhor também do que ter um convênio com uma universidade para ter esse tipo de pesquisa na região, né? Para estar ali acompanhando a qualidade da água naquela região que está recebendo o programa de PSA. adicionalidade é uma questão polêmica dentro do PSA também. Por quê? Porque dentro daquele conceito primeiro que o Under trouxe, ele traz a ideia de que você tem que garantir que o serviço esteja sendo gerado. Só que tem que ser visto que é difícil de mensurar. Por exemplo, a água. Será que um programa de cinco anos de PSA ali, de uma bacia hidrográfica, vai ter resultados concretos? Tipo, vou ter aumentado a quantidade de água daquela bacia? Vou ter melhorado a qualidade de água daquela bacia? É assim, às vezes é pouco tempo para conseguir essa resposta. Então, essa adicionalidade, ela fica comprometida de ser comprovada, né? E aí, isso gerou um pouquinho de debate quando foi feita a lei nacional. Quando a lei nacional foi feita, algumas pessoas não quiseram que houvessem a permissão na lei de pagamento por serviço ambiental para a área de APP e reserva legal. Por quê? Porque eles falavam que não era justo pagar para o produtor rural conservar APP e reserva legal se isso já era uma obrigação por lei, já era uma obrigação pelo Código Florestal. E aí, outros que argumentaram a favor de pagar diziam que o passivo ambiental do Brasil já estava muito grande justamente porque os produtores rurais não estavam conseguindo cumprir com essa regra de conservação da APP e reserva legal. Então, o que que se... O que que acontece? Os programas de PSA, eles permitem, né? As áreas de APP e reserva legal serem somadas ao compute dessas áreas de PSA. No entanto, paga-se mais para as propriedades que possuem remanescentes florestais extras a essas obrigatórias por lei. Entendeu? Porque, entende-se que aí sim as áreas remanescentes fora da APP e reserva legal, essas de fato são uma adicionalidade. Porque a APP e reserva legal já é obrigatória por lei. Ela não está... Você está pagando por algo que já é obrigatório. Entendeu? Então, isso implica numa ineficácia do programa. Então, existe uma polêmica a respeito disso. Mas a maioria dos programas brasileiros paga-se pela APP e em reserva legal também. E aí, já caminhando para o final, uma das questões mais importantes que a gente precisa e que a gente foi falando ao longo dessa aula é essa salvaguarda socioambiental. Que é a gente garantir essa justiça, transparência e equidade na participação de todas as partes interessadas, todos os grupos, a transparência dessa informação, a linguagem de fácil atendimento para todas as pessoas, para que todas elas possam ter o seu direito garantido de consentimento e na tomada de decisão. Então, que existam essas representações locais ocupando esses lugares, estímula a participação, o fortalecimento institucional dos grupos. E precisa-se para que haja a transparência dessa elaboração da política e da implementação da política por meio do programa. Então, a lei, ela prevê a criação de um cadastro, ela prevê a transparência, então é recomendado que exista na previsão legal da política a comunicação entre os diferentes atores, a sua periodicidade e os canais de comunicação e as competências, para que todos tenham acesso a essa transparência. E aí, eu vou mostrar para vocês o Minas... Depois eu volto aqui. Eu vou mostrar para vocês o cadastro estadual de PSA do Rio de Janeiro. Então, quando você entra lá no sítio eletrônico do PRO-PSA no INEA, você vê esse quadro aí, que vai ter o cadastro estadual do Rio de Janeiro e aqui você vai ver todas as iniciativas, o município onde elas se localizam, a região hidrográfica, as instituições envolvidas, o status, se está em execução, se está concluído, o ano de início, o número de produtores contratados, as áreas reflorestadas, as áreas de conservação, as áreas de conservação produtiva, os recursos que foram investidos nos programas e o recurso total. Então, isso é a transparência. E é isso também que o Estado está, a SEMA, também está tentando construir o seu cadastro de pagamento por serviço ambiental. E a própria lei nacional e estadual faz essa previsão. E aqui eu quero mostrar para vocês que o projeto Guardiões das Águas já tem uma UGP, porque, afinal de contas, esse projeto, ele está na terceira fase dele, que é essa fase de pagamento do serviço ambiental, mas ele iniciou desde 2017. Então, a próxima reunião da UGP é dia 15 de setembro, a gente não vai ter aula, a gente deixou esse dia sem aula de propósito para que vocês participem, né? Então, eu estou aqui fazendo esse convite. Eu sei que para o município do litoral norte fica um pouquinho, o município do litoral norte fica um pouquinho mais longe, mas se vocês puderem, quiserem fazer esse esforço, é oportunidade de vocês verem na prática um projeto acontecendo. Porque é nessas reuniões da UGP que a gente dá esse feedback para a sociedade de como que o programa está, quais são as etapas, o que a gente está fazendo. Por exemplo, na reunião passada, a gente apresentou o diagnóstico. Nessa próxima reunião, agora de 15 de setembro, a gente vai apresentar o relatório Marco Zero, a gente vai falar dos contratos e dos pagamentos que já estão acontecendo. Então, é o feedback para a comunidade, né? Então, para vocês verem isso tudo acontecendo na prática. O local vai ser no município de Candeias, geralmente é no período da manhã, tarde a 15 de setembro. Estão todos convidados. Se vocês quiserem convidar os secretários de vocês, vai ser muito bem-vindo também. E agora, a gente já caminha para o final e eu estou aberta a perguntas, dúvidas, esclarecimentos. Obrigada. Maiara, está com a mão levantada e depois falta. Sim. Pode falar. Quem fala primeiro é Paulo ou tem outra pessoa na minha frente? Pode falar. Tem Maiara, mas ela não... Pode falar, Paulo. Boa tarde a todos e todas. Saudações sindicais. Meu nome é Paulo Roberto. Eu estou diretor do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Candeias. Sou agricultor. Estou também como coordenador executivo do colegiado, do CODETER, Colegiado Territorial Desenvolvimento Sustentável aqui do Território Metropolitano de Salvador. E, em 2017, foi apresentado em Candeias, na Câmara dos Vereadores, o projeto Reabilitação Florestal. Esse foi o primeiro embate que tivemos quando foi colocado o projeto. É para a gente que a gente entendeu que esse nome era um nome pejorativo para o projeto, o qual a gente não se sentia pertencente. Então, essa foi a nossa primeira batalha. Nós lutamos até que a gente conseguiu que, em uma assembleia da UGP, a gente conseguisse mudar o nome para Guardiões das Águas, que eu acho que é o nome mais apropriado para esses homens e mulheres que, diuturnamente, lutam e sobrevivem da agricultura familiar, de campo, preservando o meio ambiente. e não é ele o grande culpado pela questão da hídrica do país e do mundo. O segundo ponto foi justamente a questão do custo, como a senhora disse aí, o custo de oportunidade. Esse projeto do Guardiões das Águas era de 13 milhões e duzentos e poucos mil e, se não me falha a memória, só 150 mil ia justamente para os Guardiões das Águas, aqueles que iam realmente tocar o projeto de fato e concreto para que ele dê certo, cuidando das mudas, cuidando, saindo seis horas da noite para a formiga não cortar, então, ali, controlando os ataques da formiga. Então, a gente entendia que esse custo é... é... esse repasso de 0,05% era muito pouco e aí a senhora me trouxe aí que a média é de 7%, mais ou menos. Então, esse foi uma das grandes lutas e a gente entende que dos 100 hectares que foi previsto, né, dentro das Guardiões das Águas, acho que a gente não conseguiu bater essa meta por conta justamente que muitos agricultores, ao perceber, né, do quantitativo muito pouco para uma área de grande importância para eles, muitos deles abandonaram. O terceiro ponto era a questão socioeconômica. A senhora me trouxe aí a questão das estradas de Aracária, né, que era 5 reais por árvore, né, e a gente não teve essa sensibilidade da questão socioeconômica, porque as mudas que trouxeram foram mudas, assim, que a gente entende que não era de grande qualidade, né, a empresa que tocou, eu acho que deixou a desejar, e essa fala é para justamente a gente, ao tocar, já que aqui é um projeto importante, aí eu quero deixar bem claro que a Guardião das Águas é um projeto de grande importância, um projeto piloto aqui para o nosso território, né, um território que é o mais rico da Bahia, abriga 25% da população baiana, mas também tem grandes bolsões de miséria e pobreza, então a questão socioeconômica é de grande relevância para que esses projetos venham a dar certo, e essas políticas públicas, justamente como a senhora falou aí, têm de ser transversais, a gente precisa pensar nas forças sépticas, a gente precisa pensar nos biodigestores, a gente precisa pensar na questão da energia eólica, a energia solar, para que tanto e a gente puder avançar, já que esse ano nós bateu um recorde, nós fomos, o Brasil foi campeão esse ano de reciclagem de latinhas de alumínio, nós reciclamos esse ano 98% de todas as latinhas produzidas, o Brasil conseguiu reciclar 98%, entretanto, nós só conseguimos reciclar 3% dos nossos resíduos, enquanto a Alemanha já consegue reciclar 60%, e quando eu falo assim das estradas de Aurocária que só traz aí sobre R$ 5,00, que foi aportado para cada proprietário ou cada parceiro, a gente entende que parte disso também podia ser feito dentro do nosso território, dentro de cada município, uma moeda social que pudesse compactuar ou lutar junto com a questão da coleta seletiva, podendo então fazer uma compensação financeira com a moeda social, e essa moeda social voltar para ser aceita nas feiras livres da agricultura familiar, nos mercados da agricultura familiar, para que eles realmente voltem a produzir mais e tenham cuidado com suas propriedades rurais. Então, eu quero ser breve, mas entendendo que a gente precisa ter sensibilidade no tocar desses projetos, e aí a grande importância dos nossos gestores ouvir a sociedade civil, que cada um que se calça o sapato sabe onde o calo está apertando, então a gente precisa também ouvir essas populações e entender que quem está no gabinete, os engenheiros, os técnicos, eles são de grande valia para a gente, mas não podemos esquecer de quem está lá no campo também, quem está lá muitas vezes sem internet, às vezes sem energia, às vezes sem um banho quente, às vezes não tem nem banho de chuveiro, vai lá no rio, pega um balde de água para levar para casa para tomar banho, ou até muitas vezes para beber, porque não tem água tratada, então a gente precisa ouvir essas comunidades e ter sensibilidade, aportar recursos financeiros dignos para que eles consigam viver nos seus locais, porque tem de ser economia local a partir do local, então para a gente manter esses guardiões protegendo a mata, a floresta, produzindo água, a gente precisa também dar condições de eles ter dignidade e criar seus filhos, então, eu peço a sensibilidade de todos os gestores e ao trabalhar nas leis, a gente possa também ter essa sensibilidade com o nosso povo. Era só isso, muito obrigado. muito bem, Paulo, falou muito bem, muito bom também saber desse contexto desde o início, porque a gente da OCT já chegou só nessa terceira etapa, a gente foi envolvido nesse ano no projeto, o projeto começou bem antes, então, assim, esse histórico a gente não fez parte dele, mas a gente está pegando essa parte do PSA de fato, mas para chegar nessa parte é preciso de toda uma parte que precedeu, que foi os diagnósticos, que foi o levantamento das comunidades, que foi a formação da UGP, e realmente tudo isso envolve recursos, envolve tempo também de planejamento, e como é uma iniciativa piloto, o aprendizado está acontecendo junto com a prática, então, às vezes, não fica o ideal, mas serve de aprendizado para a gente dar continuidade para os próximos anos. Verdade, verdade, entendo, e é maravilhoso esse projeto, estamos juntos. Mayara, aqui, levantou a mão, está aí? Mayara, e André. Olá a todos, boa tarde, meu nome é André Carvalho, eu sou da Embasa, trabalho aqui com a Evanildo. Só a nível de contextualização, com relação ao que o Paulo falou, desde o início, a gente vem falando de que o projeto, ela já haveria com três metas carimbadas desde lá do Fundo Socioambiental da Caixa e do Fundo Nacional de Meio Ambiente, né? Então, as metas, elas teriam a primeira parte do Cadastro Ambiental, né? que era o Cefi, era a parte do plantio em si, e a parte do PSA. Desse montante lá, que na verdade foram três milhões e pouco, 10% a Embasa bancou aproximadamente 300 mil e pouco. Só que desses 300 mil e pouco, a gente teria que fazer os projetos e fazer o Cefi. E ficou aquela cota para o PSA, como o Paulo falou, de 150 mil, né? Que na verdade é a cereja do bolo. Por quê? Na verdade, o que o Edital previa era que 80%, quase 90% do recurso teria que ser feito na meta do plantio, né? Então, a gente fez essa questão do... E com relação à questão da parte econômica, esse é um projeto, a gente cansava de falar isso na comunidade, que é um projeto ambiental, não é um projeto produtivo, e que os projetos foram discutidos em parceria com a UFBA nas comunidades, e as comunidades escolheram a questão da agrofloresta. Então, a gente previu naquele plantio dos 100 hectares e das 100 nascentes que haveria linhas de floresta, linha de diversidade, né? E linha de floresta nativa. A gente preveu também e discutimos isso com a comunidade, né? Não foi uma coisa imposta. Então, para que fique bem claro que teve, sim, essa discussão na comunidade, não foi nada imposto, né? E a gente está aqui para defender a causa e a gente... Todas as discussões, né? Com relação ao tamanho de muda, essas coisas, sempre a gente tinha esse debate na UGP, para que os próprios agricultores também fiscalizassem a empresa. E a gente fiscalizava, a gente não tem perna para fiscalizar 100% de 100 hectares. Só sou eu, Evanilda, não quero tirar a minha... Não estou fazendo meia culpa, entendeu? Mas as comunidades também eram alertadas para que, durante o processo, né? Fizesse também a parte de cumprir com a limpeza, o coroamento, né? E que, posteriormente, já viria o PSA junto, né? E, assim, os 150 mil está sendo... Vai ser aportado, né? Já está aportado junto com a OCT. E, assim, a gente está na criação ainda, a gente está na criação ainda do fundo, né? Então, acho que com o plano regional de pagamentos por serviços ambientais, a gente chamando as empresas, né? Eu acho que a gente tem uma grande chance, né? De melhorar essa questão do pagamento aqui na região metropolitana. Era só uma questão de informação, tá bom? Eu agradeço a vocês. Graças, André, por ter sua colocação também. É importante a gente ouvir, né? As partes. Pessoal, alguma dúvida, aproveitem. Vamos conversar, tirar dúvida. É o momento. Pode falar, Franciele. Olá, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, Naira, pela excelente explicação e apresentação. Pensando ali naqueles elementos essenciais para o regime DPCA que você comentou, um deles era qual é o pagamento. As formas de valoração, elas devem ser estabelecidas em lei ou, por exemplo, a gente vai fazer a construção dessa minuta. Deve ter estabelecido nessa minuta essa forma de valoração. e pensando no PSA hídrico ali que você comentou, que a gente sabe pelo Código Florestal e até do que você falou, que as áreas de APP obrigatoriamente elas devem ser mantidas, né? Não pode ser, salvo, algumas restrições, igual utilidade pública, interesse social, atividade de baixo impacto, que é possível suprimir, fazer alguma intervenção em APP. Salvo isso, ela deve ser mantida, deve ser mantida de forma intocável. nesse caso das APPs, tem como estabelecer o custo de oportunidade dessas áreas? Ou, não sei se é muito específico a minha pergunta, mas só para a gente ter ideia de formas de valoração pensando no PSA hídrico. É, excelente sua pergunta, por sinal. Então, para título da política, da lei, vocês não precisam se preocupar em já trazer a metodologia agora na lei, porque a lei é uma coisa mais ampla. Na lei, vocês vão falar os serviços ambientais que essa lei prevê. Então, pode ser os quatro tradicionais, hídrico, beleza cênica, carbono e biodiversidade. Vocês podem trazer também de resíduos sólidos, vocês podem trazer alguns outros também que vocês podem se inspirar em materiais que vocês lerem, e podem deixar em aberto para a criação de outros por regulamento. Assim como a lei nacional traz na redação dela. A metodologia de valoração, ela só precisa vir no edital. E no decreto da lei, quando vocês forem fazer a regulamentação dela, que é no segundo momento, vocês podem dizer que a metodologia de valoração vai ser definida posteriormente, que pode ser definida por regulamento ou no próprio edital. Então, não precisa se preocupar com a metodologia agora. E a respeito da adicionalidade referente à PP e reserva legal, uma coisa que pode acontecer é que, por exemplo, os programas de PSA para a PP e reserva legal podem considerar o custo de o custo assim, de conversão daquele uso da terra. Por exemplo, ele não vai receber dinheiro por aquelas áreas, mas ele vai receber as mudas e os insumos para aquelas áreas. Entendeu? E ele vai ter o apoio à restauração de algo que já é um passivo da propriedade dele. Então, ele pode, às vezes, receber o CAR, ele pode receber o insumo, ele pode receber a cerca e aí ele vai ter que dar a contrapartida dele, que é o serviço de manutenção dele, entendeu? Por uma área que já é obrigada por lei a conservar. Então, ele não precisa estar recebendo dinheiro para isso, mas ele já vai estar recebendo porque ele estava economizando, porque isso deveria sair do bolso dele, não vai sair do bolso dele, vai sair do bolso do programa. Então, já é um ganho para ele, entendeu? Além, aí ele pode receber a adicionalidade, o recurso, por meio de outras práticas dentro da propriedade dele como um todo. A conservação produtiva, o controle dos pontos de erosão, o pagamento por essas áreas remanescentes, extras, né? Então, assim, tem como a gente construir um PSA financeiro e não financeiro dentro de uma mesma propriedade, olhando para esses diferentes aspectos da propriedade e o que é adicionalidade e o que não é dentro dela. Ficou claro? Deu para entender? Não, perfeito. Obrigada, Naira. Por nada. Mais alguém, gente? Vamos aproveitar. Marcelo ainda tem umas coisas para conversar com vocês. Nayara, eu esqueci uma coisa, posso falar? Pode, sim. Só falando, só para dar um feedback a André, é que tem um plano de cerca lá no lote mesmo, lá, e tem mais de 300 metros de cerca, e eu notifiquei a empresa, a Bonshai, não sei o nome de ela, isso que é uma empresa do sul da Bahia, ou sul do país, parece, e notifiquei a Embasa, a Genesi, ou foi Ivanildo que eu falei, que realmente eles não tinham feito a cerca, e poderia entrar animal lá. Foi feita várias visitas lá e acabou não se fazendo a cerca. Como também houve mortalidade de cerca de 50 mudas lá, e que eles ficaram de replantar e foram embora e não replantaram. Então, na conversa com a comunidade acontece de uma forma, mas na hora de executar eles fazem diferente. Aí, em cima disso, é que eu vi uma pergunta. Uma das coisas também que a gente falou na UGP era que o edital poderia ser feito de agricultor para agricultor, ou com uma associação de moradores, ou trazer essa empresa de fora, porque o que eles disseram é o seguinte, não, Paulo, não vamos fazer contrato diretamente com a agricultor, não vamos fazer contrato diretamente com a empresa jurídica da associação, porque a gente precisa, e acho que é mais seguro, trazer uma empresa, porque acho que tinha mais eficiência de cobrar, mas a gente viu que acabou que não funcionou muito bem. mas é positivo, não quero aqui dizer que o trabalho está ótimo, mas em alguns pontos a gente precisa chamar atenção para que não ocorra próximos eventos iguais a esse. Então, a minha pergunta é justamente essa, esses editais podem ser feitos de proprietário para proprietário, ou ele precisa ser feito por uma pessoa jurídica? Então, Paulo, é um pouco mais complexo do que isso, para construir um programa de PSA, por isso que a gente está estimulando os municípios a construírem suas políticas de PSA. Esse repasse financeiro, ele precisa, está previsto por lei, por exemplo, uma associação, ela vai se inscrever de que forma? Ela vai ser a beneficiária e a pagadora ao mesmo tempo? Então, assim, um edital criado para a prefeitura, ou um edital criado pela ANA, a prefeitura participa, a ANA contribui com recurso, a prefeitura também entra com uma contrapartida, e aí os provedores, que são os agricultores, ou a associação, ela se inscreve nesse edital para ela ser a recebedora, entendeu? Às vezes, pode ter um intermediário na jogada, por exemplo, a agência, o comitê de bacia hidrográfica, ele arrecada o dinheiro por meio da cobrança do uso da água, a agência da bacia hidrográfica é responsável, é a entidade financeira do comitê, e aí ele contrata um intermediário, que às vezes é um terceiro setor, para ele fazer essa intermediação entre o pagador e o recebedor, né? Então, ele vai fazer a execução, de fato, do projeto, é o que a OCT está fazendo, ela está fazendo essa intermediação do processo. Então, uma associação, solo, criar o programa e o recurso e ser o beneficiado, isso não casa tanto, precisa ter de onde vem e para quem vai, entendeu? Se a, por exemplo, se a Embasa passasse diretamente o dinheiro para vocês, como vocês, recebendo e sendo beneficiário, iam se auto-monitorar e auto-fiscalizar e se auto-gerir, entendeu? É como se fosse o lobo tomando conta das galinhas. Não dá muito certo, assim, entendeu? Precisa das partes, por isso que as partes são previstas, o provedor, o pagador e o intermediário. Eu penso assim, na execução, por exemplo, já tem o plano, já tem lá o plano do PSA, já tem o recurso e na hora de fazer o cercamento, de trazer o benefício, aí tem de ter justamente essa pessoa que passa esse link, não pode contratar diretamente a pessoa do agricultor ou a pessoa de uma organização social, uma associação ou cooperativa que possa receber esse recurso, fazer o cercamento, né? E o PSA, é claro que é uma estrutura anual, aí teria de vir de outra forma, né? Via a prefeitura, que é o fundo, né? Que vai fazer essa gestão desse recurso. Ó, a comunidade de Dandá, você sabe a comunidade de Dandá, que está participando do projeto Guardiões das Águas, lá é um assentamento quilombola, lá são 10 áreas, ao invés da gente fazer 10 contratos com produtores, a gente fez um contrato com a associação, lá vai ser um PSA coletivo, então a associação vai ficar responsável pela manutenção das áreas que foram restauradas no quilombo do Dandá, e a associação vai receber o recurso, e a associação vai investir esse recurso em bens para a comunidade, em bens para todos os associados, e isso é possível. Isso fica bom para o programa, porque é um contrato só, reduz os custos de transação, entendeu? Fica bom. Ok, obrigado. Por nada. Nay, Marissa perguntou, existe uma equipe mínima para desenvolver um programa de PSA na prefeitura? Existe uma equipe mínima? Olha, não existe, basta boa vontade, porque essa equipe mínima, ela pode ser, ela pode ser agrupada a outras equipes, por exemplo, vocês são duas na Secretaria de Meio Ambiente, mas às vezes tem mais três na agricultura, às vezes tem uma ONG na cidade com mais dois, às vezes tem os próprios, tem uma associação de comunidade, de proprietários rurais super engajada, entendeu? Que pode se somar esse processo, então assim, havendo vontade, a gente começa e a gente vai atraindo pessoas no caminho. Não precisa desanimar uma equipe pequena. Eu ia falar sobre a equipe da gente aqui no início, era só eu e Luana, e não era só de PSA, a gente tem outras pautas, outras demandas também, e aí, agora estamos tomando mais pessoas que também tem outras atribuições, mas a equipe está crescendo e todo mundo com uma vontade de fazer. Ela perguntou também, após a aprovação da lei de PSA, precisa também de aprovação de um decreto que regulamente o programa de PSA com suas regras ou que tudo vai na lei? Não, precisa, precisa de um decreto regulamentador, mas assim, a lei já é um pontapé inicial, é um passo de cada vez, a gente está construindo elas com vocês, aí o segundo passo vai ser a aprovação delas na Câmara, a gente vai dar essa assessoria para vocês, e a partir disso, a gente cria também o decreto e já vem o programa edital. É isso, a lei vai instituir o programa e algumas características de coisas que vão estar na lei vão no regulamento, então, um complemento ou outro, mas o programa é instituído pela lei, aí tem algumas coisas que o programa vai fazer que vem no regulamento, ela falou também precisa da criação de um conselho voltado para a gestão do PSA ou podemos usar o conselho de meio ambiente? Pode usar, pode usar, sim, é legal instituir um conselho, pode criar um conselho por decreto, mas podem ser as mesmas pessoas, entendeu? Podem, assim, trazer a conversa do PSA no âmbito do conselho de meio ambiente, perguntar quem também quer ter uma cadeira no conselho, e, às vezes, no princípio, vão ser quase que as mesmas pessoas, mas é importante construir um conselho para o PSA, sim. É isso, que vai ter também, institui também um comitê gestor do programa, né? Isso, porque vai ser a UGP, né? Acho que a Lua quer falar. Oi, Nair, parabéns pela sua apresentação, sempre muito completa, didática, eu fico babando. E eu queria, eu imagino que os alunos estejam muito, assim, né, cheios de informação, e aí eu estou até fazendo a minha apresentação agora com o Ciro, que vai ser de regularização ambiental em duas práticas. Então, assim, dessa tranquilidade que alguns assuntos vão ser tocados novamente, e, além disso, Naira, como também a monitora do curso, vai estar acompanhando ao longo de todo o curso, né? Então, só para trazer essa informação, o GENESI também, porque a gente teve esse ajuste nas aulas, como o Marceli mandou lá no grupo, então acabou tirando um pouco, né, da dinâmica que a gente tinha pensado, porque a GENESI vem com essa parte mais conceitual e tal, então a gente já foi muito para... uma prática de armários, né, uma coisa que talvez se fosse um pouco mais no final, eu acredito que as pessoas já estariam mais atentas, mais preparadas, mas não diminuiu a importância e o conhecimento, não. Então, acho que Naira vai ser sempre requisitada ao longo de todo o curso, porque ela tem essa visão muito ampla, né, Naira? Ela veio da academia, é uma referência de PSA no Estado, então, vocês estão tendo uma grande oportunidade de ter uma profissional dessa, né, nossa parceira, porque ela estudou sobre isso no mestrado, doutorado, e além disso, agora está vivendo na prática, não é mais? Então, é só para dar essa informação, dizer que a gente vai voltar a falar sobre isso, sobre alguns pontos que ela tocou, a grande parte, e é isso, e a gente vai contar com ela ao longo de todo o curso, porque eu fico me colocando no lugar deles e, assim, que eu acho que tem dúvidas que eles ainda não vão alcançar, porque você falou de muita coisa, assim, de uma forma muito boa, mas só para ter essa tranquilidade. E depois, também, o conteúdo, né, vai ser disponibilizado, então, eu acho que quando as pessoas instituírem suas políticas e seus programas, vão estar construindo isso, tipo, como é mesmo, como é que eu posso fazer aquele arranjo, qual é a articulação necessária, então, eu acho que essa bibliografia para quem for realmente conseguir implantar o município vai ser fundamental. Obrigada, Ana. É isso mesmo, não precisam ficar, assim, assustados, eu sei que é muito conteúdo, mas a gente vai estar revendo isso ao longo de todo esse mês, né, e eu também vou estar aqui de monitora, então, vocês podem aproveitar, Raul, você quer falar? Quero sim, boa tarde, parabéns pela sua apresentação, veja bem, eu fico, não sei se é só o meu anseio, eu queria ver se os outros colegas aí, com exceção de Paulo, que parece que Candelha está bem, já vamos dizer assim, mais da metade, eu sei lá, a proporção, mas eu acho que do jeito que ele fala parece que já está bem adiantado para muitas coisas, porque o meu anseio é o seguinte, você falou da minuta, que vai ser encaminhada uma minuta para a gente fazer tal, agora, o próprio Estado não está legalizado ainda, não está decretado, vamos dizer assim, regulamentado, como foi dito antes de ontem, que estava a lei tramitando e tal, eu quero saber, a minha preocupação é a aceitação, eu acho de modo geral, a minha preocupação, eu acho que de muitos aí que talvez não estejam perguntando, como seria a aceitação da gestão, sabe, das gestões do prefeito, da prefeita, né, e de toda, de toda o secretariado, vereadores e tal, aí, então, a gente fica preocupado com isso, porque se não tiver, se tivesse uma lei, olha, o Estado já tem, já está fazendo, vários municípios, bidapitanga e tal, fazendo, eu acho que talvez desse uma força a mais, sabe, meu amigo, eu tenho, eu tenho aí já muito tempo, desde quando, desde a UGP, que eu também faço parte, viu, Paulo, a gente vai se ver aí dia 15, tá, então, a minha preocupação é essa, e aí eu vejo que se não tiver essa força, essa coisa, vamos dizer assim, em lei, talvez fique mais difícil, é, e a questão da colega aí de equipe, realmente, fica meio que difícil, viu, a gente, somos três lá na meio ambiente, mas três da agricultura, cada um com suas demandas, que são muitas, eu, não é nem porque não tem, não é, não tem boa vontade, né, porque são, todo mundo é cheio de demandas e tal, acho que fica meio difícil, tá bom? Obrigado. Raul, eu entendo a sua angústia, assim, mas veja bem, o PSA, ele não precisa ser mais uma atribuição, ele pode ser uma atribuição casada, com tudo que você já faz, entendeu? não precisa ser um peso, ele pode ser uma ferramenta de facilidade, e sobre, assim, aprovação na Câmara, então, o PSA, hoje em dia, tá muito mais amadurecido do que há cinco anos atrás, do que há dez anos atrás, e mesmo assim, já tinha gente fazendo, então, pra vocês, pode parecer novidade, mas, assim, já tem 20 anos de experiência acontecendo, entendeu? O Estado da Bahia tá até um pouquinho atrasado perante os demais Estados, então, a gente precisa começar a fazer, e agora, a SEMA, o Estado, tá muito comprometido com isso, a lei ainda não está regulamentada, mas isso não impede, a gente já tem o município de Ibiratanga, fazendo, desde 2014, né, já vai fazer aí, quase dez anos, daqui a pouco, já tem outro município aqui no sul da Bahia, que também, menorzinho ainda, que Ibiratanga, que já tá, assim, super avançado, por conta própria, então, assim, é muito mais vontade, é enxergar facilidade, a dificuldade existe, pra todo mundo, mas se a gente enxergar facilidade nos caminhos, por exemplo, esse curso de formação que vocês estão tendo, o projeto de Guardiões das Águas, que já está acontecendo, esse plano regional, que já está sendo construído, tudo isso é facilidade, os arranjos institucionais, que a gente já tá criando a nível estadual, entendeu? É só descer, é só descentralizar isso, capitalizar isso pra nível municipal, e assim, se esperar o, assim, tudo perfeito pra acontecer, não acontece nunca, a gente tem que começar a dar os passos, que o chão vai aparecendo, entendeu? Então, assim, é começar, e é começar a enxergar a facilidade, a facilidade é do mesmo tamanho da dificuldade. E, só pra complementar, Anai, mesmo a nossa lei não estando regulamentada, a gente já tem feito coisas só com a lei, né? Independente do decreto de regulamento, por exemplo, a lei institui o programa, nós já estamos executando o programa, inclusive, a capacitação é uma execução do programa estadual de pagamento do serviço ambiental. Então, a gente não está parado e esperando o regulamento, a gente está fazendo o que a gente pode com a lei que a gente já tem. E a aprovação na Câmara, isso aí, né, pros municípios que compõem o projeto Guardiões das Águas, a OCT vai dar esse apoio, entendeu? Eu já estou em contato com os secretários de vocês, já vou começar a articular isso com eles, Então, assim, vamos junto. É eu puxando de cá, é a OCT puxando de cá, vocês puxando daí, a gente vai caminhando junto. Alessandra levantou a mão. Boa tarde a todos, boa tarde... Fechou o microfone, Alessandra. Agora está me ouvindo? A gente está me ouvindo. Ah, então está bom, Naira. Eu queria parabenizá-la pela apresentação do projeto. E queria... E, assim, a minha primeira aula com vocês, que é a aula que teve passada, eu não consegui participar devido à internet, né? Então, eu peço desculpas, mas deu para eu entender um pouquinho dentro dessa explanação que você fez. eu achei bacana essa posição que você colocou, que o tamanho da facilidade, ele é igual ao tamanho da dificuldade, né? O que importa é a gente abraçar a causa e acreditar no projeto, na proposta, e vender essa ideia para ela começar a ser feita, né? Eu, falando assim, por Aporá, nós temos a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Hoje, em Aporá, já que você está em contato com os secretários dos municípios, nós estamos sem secretário de agricultura, mas a equipe da agricultura, ela continua. Então, é a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Uma das nossas dificuldades, Naira, é exatamente isso. Existe o decreto, existe lei, mas, de repente, você não tem como aplicar. Então, aí, no desenrolar da conversa, e nessa última fala sua, você acabou me relatando, quer dizer, você... A gente vai estar fazendo um trabalho voluntário, um trabalho de propostas, de positivação desse projeto, com o respaldo da SEMA do governo. Porque, assim, nos lugares, nos interiores pequenininhos, como você citou algumas regiões do sul da Bahia, a gente tem que trabalhar com a realidade de cada... Uma realidade regional, né? Então, de cada cidadezinha. Então, de acordo com as realidades, de repente, a implantação de tributos, de pagamentos, alguma coisa assim, elas não têm como ser, assim, efetivada, entendeu? E quando a gente fala que o município tem que dar uma contrapartida, ou ele tem que entrar com alguma coisa, isso também dificulta o trabalho da gente, no caso, do trabalho voluntariado, de poder expor. Então, uma coisa é quando o projeto está lá em cima, que a gente vê que ele está andando, que ele está angariando, e outra coisa é você fazer a aceitação da gestão, ver que isso é bom, que isso tem uma lucratividade, que isso tem uma renda que transforma em benefícios para a própria comunidade. Então, a gente precisa ter um aporte, a gente precisa ter um suporte da Secretaria do Estado, enfim, né? A gente precisa ter, além das leis, para a gente estar embasada, a gente precisa ter esse suporte para fortalecer e esse projeto ser aceito nesses municípios pequenininhos também. Então, essa é a minha fala. Não sei, eu fico um pouco nervosa, não sei se deu para entender, mas é isso, Naira. Obrigada a todos, viu? Eu entendo, gente, eu entendo que a realidade, assim, é muito mais difícil, né? Às vezes a secretaria não tem, às vezes não tem secretaria direita, é uma única pessoa. E eu vi isso no meu doutorado, né? Eu estou concluindo o doutorado agora, eu entrevistei alguns municípios baianos que têm lei, e às vezes a pessoa era a única na secretaria, né? E às vezes nem tinha formação na área ambiental. Mas, por exemplo, vocês estão tendo essa facilidade, essa capacitação agora. A gente não sabe se vai ter outra capacitação para vocês, para os municípios de vocês depois, porque já vocês que foram os representantes do município estão passando por essa capacitação. Se vocês fizerem a minuta de lei e ela for aprovada, pelo menos o município já tem lei. Se daqui a dois anos tiver um edital do Estado, vocês já podem concorrer, porque vocês têm lei. Às vezes, lá já está mais facilitada a situação de ter mais equipe. Então, assim, é trabalhar com o que tem. No momento, agora, vocês estão tendo a possibilidade de fazer o curso, a possibilidade de criar a minuta. Então, vamos dedicar no curso, vamos criar essa minuta, construir da minuta, vamos tentar aprovar essa minuta. Daqui a pouco, a gente pensa no projeto. Não vamos pensar num passo lá na frente, não. Vamos primeiro pensar em construir a minuta, entendeu? Não vamos apavorar em colocar o projeto no chão. Ainda não. Porque depois a gente vai encontrando os caminhos para isso. Então, assim, vamos um passo de cada vez. Pode falar, Paulo. Eu gostaria de perguntar, Nayara, que o território metropolitano de Salvador, ele é complexo com 13 municípios. E nós temos parques industriais, nós temos empresas, muitas empresas petroquímicas, muitas empresas de adubo, de mineração. Nós temos refinaria. Então, nós temos um parque industrial importante aqui no território metropolitano. A minha pergunta é, o território arrecada 43% do PIB da Bahia e também arrecada 77,79% do ICMF da Bahia. Com uma lei dessa aprovada, parte desses recursos, habilitando esses municípios, com essa lei do PSA, a gente teria condição, as prefeituras teriam condição de captar recursos dessas empresas que trazem um passivo ambiental para o território metropolitano, para que pudessem injetar e fazer realmente a contrapartida de um melhor ambiente para todos nós? Pode sim, Paulo. Pode desde direcionar a compensação ambiental que as empresas são obrigadas a fazer por meio do licenciamento para programas de PSA, e pode também, dentro dos compromissos ambientais da empresa, do SG, incorporar propostas para elas compensarem esses compromissos que elas têm da agenda dela, que para o próprio marketing ambiental delas investir nesses programas. Mas para isso, o programa precisa estar acontecendo, o programa precisa ter indicadores de mensuração para comprovar para ela. É um mercado, gente. A gente precisa saber vender o peixe. E para vender, a gente precisa ter o que vender. Então, a gente precisa ter um cardápio de produtos, de fato, mensurar esses produtos para oferecer para elas. Entendeu? Elas precisam comprar, elas precisam remediar essa questão das compensações ambientais e sociais. Só que, às vezes, elas investem em coisas fora do território, longe do território, porque no território não está tendo projetos. Entendeu? Então, é a gente transformar o projeto em algo bom, construído, mensurável, para que a gente possa vender. Só que a gente precisa construir isso de forma palpável, junto de universidades, com pesquisa. Entendeu? Para que a gente... Porque o empreendedor, ele não vai investir porque ele é bonzinho. ele vai investir porque ele está vendo resultado. Entendeu? É por aí. É o mesmo que o cara ter um carro, uma Ferrari, mas não ter habilitação para dirigir. É o que nossos municípios, né? Eles têm aí um link imenso de captar recursos, mas eles não estão habilitados a pegar esse recurso, não é isso? É. Obrigado. Mas a gente está capacitando para isso. Nair, eu vou precisar falar da minuta porque o pessoal está precisando sair. Pronto, bora lá. De qualquer forma, a gente, Naira está no grupo e aí, no final do... Quando a gente terminar a aula, eu vou abrir o grupo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem colocar lá que ela responde, não é, Naira? Quando sim, posso ir respondendo também. Por favor, quando é que vai ser disponibilizado esses slides, tanto o seu como o de Naira, no grupo? Porque você falou que ia colocar no grupo, né? Eu já coloquei. Ontem, eu já coloquei o de Iago, na terça-feira. Eu estou colocando conforme vai terminando as aulas, eu vou colocando. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Estão conseguindo ver minha tela aí? Está aparecendo, né? Estamos sim. Estou conseguindo ver. Pronto. Como eu falei para vocês na aula passada, na terça-feira, esse modelo de minuta, eu disponibilizei lá no grupo, eu vou mandar para vocês por e-mail também. Aqui a gente tem para colocar o brasão do município de vocês. Cada minuta, cada município vai ter uma minuta, certo? Então, vocês vão construir em conjunto essa minuta, uma minuta por município, que na verdade é uma proposta de política de pagamento por serviços ambientais daquele município, aqui, para colocar o brasão do município de novo. E aí, na aula passada, eu falei sobre a nossa primeira etapa. E o que foi a primeira etapa? A gente construiu essa emenda, que é sobre o que trata a lei, então institui a política municipal, cria o programa, o fundo e da outras providências. Aí aqui, nessa parte, a gente precisa inserir as leis federais, estaduais e municipais que embasam a criação de lei de PSA. Então, todas as leis federais, estaduais e municipais que vocês achem pertinentes, que vocês entendam que tem relação com a criação da lei de PSA, as leis de meio ambiente do município de vocês, e aí vocês vão inserir nessa ordem, primeiro as federais, depois as estaduais, depois os municipais. Aí a gente vai para, que isso aqui, na verdade, é o objetivo geral e aplicação da lei, certo? Essa parte aqui que a gente vai inserir as leis federais, estaduais e municipais. Eu estou recapitulando que a gente, essa primeira etapa que a gente tinha, que eu tinha passado na terça-feira, tá? Aí a gente vai para o artigo primeiro, que é o que a lei institui. Essa lei vai instituir a política, criar o programa e criar o fundo de pagamento por serviços ambientais. Aí a gente vai para os objetivos específicos, que são descritos os objetivos da política. Então, artigo segundo, são objetivos da política, pagamento por serviços ambientais. Aí eu coloquei aqui um objetivo de uma lei para vocês entenderem do que se trata. Então, inciso primeiro, orientar a atuação do poder público, das organizações, da sociedade civil e dos agentes privados em relação ao pagamento por serviços ambientais de forma a manter, recuperar ou melhorar os serviços ecossistêmicos em todo o território municipal. Além desse inciso primeiro, vocês vão colocar outros objetivos. Então, quais outros objetivos vocês acham pertinentes? Eu até mandei no grupo a lei municipal de Ibirapitanga. Eu mandei no grupo a lei municipal de Ibirapitanga. Que aí vocês podem se inspirar na lei de Ibirapitanga, ler os objetivos da lei e pensar em objetivos para a minuta de vocês, para o município de vocês. Então, pode ser valorizar a econômica, social e culturalmente os serviços ecossistêmicos, pode ser contribuir para a regulação do clima, estimular a conservação dos ecossistemas. E aí a gente tem vários objetivos que podem entrar nesse artigo segundo como objetivo da política municipal. Aí a gente passa para os princípios. Os princípios, eles precisam ser, são compostos dos artigos que demonstrem os valores e normas que embasam a formulação daquela política. Então, artigo terceiro, a política municipal e as ações delas decorrentes, entre outros, vão seguir os seguintes princípios. Então, o princípio do direito humano fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aqui eu coloquei como exemplo para vocês. E aí vocês têm que pensar em quais outros princípios são pertinentes para nortear essa política municipal. Pode ser desenvolvimento sustentável, participação e informação, proporcionalidade e equidade, responsabilidade, precaução, prevenção e reparação. A gente tem vários princípios que podem se encaixar e aí vocês têm que pensar nos princípios que estão pertinentes para o município de vocês. Aí a gente falou das diretrizes, então, são as orientações, instruções e recomendações na forma de diretrizes que vão nortear a implementação dessa política de PSA. Vem no artigo 4º e aí eu coloquei o ensino 1º como exemplo para vocês. Então, são diretrizes à implantação do programa em áreas prioritárias para a conservação e de maior risco socioambiental. Além dessa, pode ser também como diretriz formação, melhoria, manutenção dos corredores ecológicos, fortalecimento da gestão ambiental municipal, entre outras diretrizes que a gente pode adicionar aqui, que tenham sempre a ver com o município de vocês, com as leis municipais, ambientais. E aqui a gente chega na etapa 2, que são as definições. Essas definições são os principais conceitos e termos que são muito importantes, que a lei vai trazer. Então, sempre que a gente abre uma lei, a gente vai ter ali vários conceitos e termos que às vezes a gente não vai saber do que se trata. E aí, essa parte é tipo um dicionário daquela lei. Então, o que são ecossistemas, serviços ecossistemas, serviços de provisão, de regulação, serviços ambientais. A gente precisa trazer essas definições na lei, dentre outras definições também, além dessas que eu falei. Certo? Então, hoje, a gente tem de dever de casa da semana, digamos assim, a etapa 1 e a etapa 2, que é até aqui onde eu falei. A gente precisa construir até as definições na nossa lei. Então, a gente vai construir essa primeira parte da emenda. Aqui, a gente vai inserir as leis federais, estaduais e municipais. depois, a gente vai colocar os objetivos específicos, depois, princípios, diretrizes e definições. Então, para o início da semana que vem, a gente precisa estar até a parte de definições da nossa lei construída. Lembrando que eu vou estar sempre, eu estou sempre disponível para tirar dúvidas de vocês. Às vezes, se vocês quiserem me saber se alguma definição entra nesse artigo quinto ou exemplos de princípios. Enfim, o que vocês tiverem dificuldade para construir, a gente pode construir juntos. Eu coloquei a lei de Birapitanga lá no grupo, mas a gente tem outras leis municipais de PSA também, como Alagoinhas, Vitória da Conquista, Itubarac, são leis de PSA que tem tudo isso que eu estou falando para vocês, princípios, objetivos e diretrizes, que vocês podem se inspirar também. Certo? Alguma dúvida? É aqui, deixa eu ver aqui. As dúvidas. Marcos perguntou se as definições podem ir no anexo da lei. As definições entram nesse artigo 5º que eu falei. Já está no modelo que eu enviei, artigo 5º as definições. Depois da edição, devemos enviar. Letícia, se vocês quiserem enviar para que eu possa dar alguma sugestão e ir ajustando com vocês, pode enviar também. Se não quiser, pode enviar só quando for para fazer realmente a entrega da minuta, que é no dia 27, se eu não me engano. Vocês têm que estar com a minuta pronta até o dia 27. Por isso, a gente vai ter seis etapas para desenvolver. A gente já disponibilizou esse modelo e aí vamos construindo aula a aula essa minuta. Mas se vocês quiserem, por exemplo, como essa semana é para vocês desenvolverem a etapa 1 e 2, que é até a parte de definições da lei. Se vocês desenvolveram até lá e quiserem enviar para que eu possa contribuir, sem problema. Pode perguntar, Isaías. Ele está sem áudio. Ah, estou vendo aqui no chat. Pode escrever no chat, Isaías. Leitia perguntou também para qual e-mail. É programapsa.psa arroba sema. Eu vou colocar lá no grupo, se vocês quiserem desenvolver e enviando por e-mail para eu ajudar vocês. Obrigada. E aí, ele falou sobre a arrecadação em candeias dessas prefeituras da RMS que são entidades jurídicas diferentes. Como distribuir tal recursos individual, consórcio municipal ou via, por exemplo, com DER. e Fran falou para a próxima semana para fazer até o artigo quinto. Os instrumentos serão para isso, até a parte de definições. A gente vai construir o início da minuta até o artigo quinto com as definições. Tá? Então, sobre essa pergunta de Isaías remetendo a Paulo, isso aí é uma pergunta que também a gente se faz assim aqui dentro da OCT porque a gente vai elaborar o plano regional de pagamento por serviço ambiental. Quando a gente pensa num programa de serviço ambiental a nível municipal, aí fica claro assim da gente entender que vai haver um fundo municipal, o programa vai ter uma UGP municipal e o programa vai desenvolver dentro de uma localidade de uma microbacia dentro da área territorial do município, tudo isso fica claro. Agora, quando é um plano regional que envolve vários municípios como esse Guardiões das Águas, seria interessante que houvesse uma entidade, uma instituição, assim como um consórcio que regesse esses municípios, essa rede de municípios que estão envolvidos dentro desse plano. E aí, na região metropolitana, não tem. Então, isso é também uma coisa que a gente fica se perguntando. Mas, acho que a gente vai conseguir pensar em de que forma, né, a partir do momento que a gente mobilizar esses secretários, mobilizar os municípios, tiverem as leis, aí eu acho que, havendo mesmo esse interesse, a gente consegue pensar numa solução para, de que forma tornar o plano regional aplicável, né, para além de cada realidade municipal, pensando num programa regional. É mais ou menos isso. mais alguma pergunta, pessoal? A gente, eu coloquei a lista de presença também no chat. Se tiver alguém que não conseguiu assinar, se pudesse analisar para eu colocar aqui. É, eu não consigo visualizar o chat ainda, viu, André. André, né, certo. André, você já tem talvez alguma configuração do seu time? Eu tentei olhar aqui nos três pontinhos, mas não consigo visualizar aqui, não tem a ferramenta aqui, não sei, na configuração, não vejo ativar o chat, entendeu? Pelo celular, eu consigo, mas como eu estou no computador na Embase, eu não consigo ver o chat. André Carvalho Figueiredo. Exatamente, principalmente pelos computadores, PCs e tal, notebook também não. aí eu tenho que acessar que eu acessei o celular para fazer a presença, entendeu? Raul, né? É, sim, mas eu já fiz a minha inscrição pelo celular. Eu estou contribuindo dizendo que pelo computador, notebook, essas coisas, não consegue, eu não consigo. Tá. Exato, Raul. Qualquer coisa vocês podem me sinalizar no WhatsApp também, tá? Ok, obrigado. Ok. Ok. Paulo, Emanuel também dá a mão de contada. Isso. Como é, Vanusa? Hein? Pode falar. Pode falar, Paulo. Oi, desculpe, não, eu acho que eu estava entrando no chat aqui, eu não pedi a palavra, não, desculpe aí. Certo, mais alguém, pessoal, quer falar? Eu mandei aqui um zap para você e também aqui pelo chat para você me incluir, eu passei o prazo de emissão e participar do grupo, viu? Por favor. Eu já respondi no WhatsApp, já te mandei o convite, é só você ficar lá e entrar, viu? Obrigada. Eu vou colocar também no grupo do WhatsApp as instruções que eu passei hoje para a elaboração da minuta e até onde vocês devem construir, certo? Nossa próxima aula é segunda-feira, duas horas, e pode falar, Daniela. Mais alguma dúvida, gente? pessoal, estou precisando sair aqui no chat. Então, bom final de semana, até semana que vem, segunda-feira. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem no WhatsApp, certo? Ok, um abraço, obrigado. um abraço, um abraço, um abraço, um ótimo final de semana para todos aí também. Um abraço, gente, até a próxima. Tchau.